Música A gente está aqui com o Paulão da Tinga, nosso convidado nesse momento do final do desfile da Guarjo Viras e início do próximo desfile lá na concentração. Onde está a nossa colega Fernanda? Fernanda, é com você. Oi Nilton, eu estou aqui com a Dona Nilza, que ela é um exemplo do que é o amor pelo carnaval. Eu vou explicar porquê. Ela vai sair num carro da Filhos da Candinha, que já está se preparando aqui na concentração. Mas a senhora veio de onde? Delivramento. Quantas pessoas vieram com a senhora? 25 pessoas. E vocês vieram só para desfilar, né? Para desfilar. A senhora estava me contando que o pessoal sai do desfile e já vai direto para casa? Já vão direto para casa. São quase 8 horas de viagem. E o carnaval não termina hoje aqui, né? Depois que vocês chegarem em livramento, tem mais o que ainda? Tem mais carnaval. É dia 9, 10 e 11. Quanto tempo dura o carnaval da senhora, então? Ih, não sei. Porque, olha, eu sou bastante carnavalesca. Porque, além de livramento, aqui eu vou para o Guaiana. Eu gosto do carnaval. Então, daqui a pouco a gente vai ver toda essa alegria, todo esse carnaval da Dona Nilza em cima do carro aqui da Filhos da Candinha, que já está se preparando. Daqui a pouco a gente volta daqui. TVE, Carnaval 2012, cultura muda a sua vida. Obrigado, Fernanda. Mais uma participação pelo Twitter. A Giovana diz o seguinte. Está muito legal poder assistir o carnaval da nossa cidade, podendo prestigiar nossas escolas. Valeu, TVE. E valeu você também, Giovana, pela tua participação. Pinha, olha só. Uma lenda do carnaval aqui com a gente, né? O Paulão, o Paulão iniciou um dos tempos áureos da Restinga, do estado maior da Restinga, como puxador. E isso levou até a gravar um bolachão no tempo do long play. Muita saudade desse tempo aí, né, Paulão? Muita saudade, né? A Restinga, para mim, é a minha cachaça, né, cara? Eu estou sempre participando das atividades lá na Restinga. Nunca perdi o meu contato, o meu vínculo com a Restinga. Eu sou Restinga mesmo, de coração. Que bacana. E o que você está achando, então, do desfile hoje das tribos e também do grupo de assento? O desfile está muito bom, está crescendo, está crescendo cada vez mais. Eu vi o Comanche ontem, hoje vi o Goianazes. As tribos não vão correr, elas vão continuar sempre nessa atividade. Que bacana. É legal, né, poder ter uma presença como essa. Estou falando com uma família de intérpretes de samba de enredo, porque no momento que ele largou o microfone do estado maior da Restinga, ele repassou o Paulinho Durão, que é o seu irmão, que levou, deu continuidade ao trabalho de puxar e cantar o samba da Restinga e participando de grandes carnavais. Chegou a ser campeão pela Restinga, Paulão? Fui, em 87. 87. Primeiro campeonato da Restinga, no grupo especial, foi comigo. Samba meu e puxando o samba. E essa particularidade, o Paulão sempre foi um excelente compositor, né? Sempre foi compositor. Paulão, um trecho de um samba histórico que você interpretou. Joguei, joguei, fui contemplado, eu joguei sete na cabeça, deu viado. Joguei, joguei, fui contemplado, eu joguei sete na cabeça, deu viado. Legal, Paulão, brigadão pela presença aqui. Bem, a gente vai lá para a concentração com Fernanda Rodrigues. Fernanda. Estou de volta aqui na concentração, onde o pessoal da Filhos da Cadinha já está aquecendo, o pessoal já está se mobilizando por aqui. E eu estou do lado da Porta Estandarte, que já passou aqui pelo Porto Seco, pela União da Vila do IAPI, né? Isso, isso mesmo. Foi na sexta-feira? Isso, na sexta-feira. E agora a gente comenta bastante que grupo de acesso e intermediários são escolas de comunidade e tal. Como é que foi o teu trabalho, tu que está estreando na Filhos da Cadinha, lá nessa comunidade? Olha, foi muito bom o trabalho. A gente tinha nos ensaios todas as quinta-feiras e sábados e foi bem tranquilo, assim, bem bom. E como é que veio a garra do pessoal da Filhos da Cadinha hoje? Bem para querer retornar, né? Porque a Filhos da Cadinha é uma escola muito antiga, né? Então, assim, eles querem voltar para o grupo A e depois o busco especial, né? Então é isso aí. E se depender de ti, a comunidade vem? Com certeza, com certeza. É isso aí, então. Bom trabalho para ti. A gente volta contigo aí nos camarotes, Newton. Legal, Fernanda. Obrigado pela participação. Bacana esse momento da concentração das escolas. Esse esquenta, né? Para entrar na avenida com muita força. Vá, vá. Eu não ia perder a oportunidade de recordar o Paulão na União da Vila do EPI. Que ano foi, Paulão? 92, 93. Lembra da saudade daquele tempo da vila ali no Iguatemi? Essa é a vila que eu pedi a Deus. Ah, é isso aí. Obrigado, Paulão. O Paulão também, no ano de inovação do Jacão no Império da Zona Norte, quando levou o Paulão para lá, Cláudio Barulho, quem mais estava junto? Meneca. Meneca também. Meneca, Barulho e Paulão. Fez um timaço de um dos melhores puxadores que tinha na época. O Jacão levou tudo para o Império da Zona Norte. A convivência durou bastante ou a convivência foi bem rápida? Foi só um ano, né? Foi só um ano. Só um ano depois, todo mundo tomou seu rumo, né? Não, mas era três primeiros juntos, quer dizer, não é... Tu acha também agora nesse lance do estado maior da Restinga, uma pequena particularidade aqui, questão do Calbi que aconteceu. Tu acha que também pode ocorrer isso? O Calbi era um primeiro puxador. Foi para a Restinga, mas mesmo assim, sabendo que o Vander Pires era o intérprete principal. Era o puxador. Mas no finalzinho, será que ele sentiu falta de ser o primeiro puxador, aquela coisa de ir para a Avenida? Eu não sei. O Calbi é um guri legal, oriundo da própria Restinga, né? Ele nunca tinha tido uma oportunidade na escola para puxar o samba. Realmente, ele fez toda a trajetória profissional dele em outra escola. Ele queria puxar o samba, né? Mas aí desentenderam ele, bateria, harmonia, na arrancada final. Dois dias antes do carnaval. Dois dias antes do carnaval. Bem, aproveitando a presença do Paulão aqui com a gente, uma outra participação pelo Twitter. O Paulão que desfilou pela realeza, né? E que está lá no grupo intermediário. Então, o Hélder Ribar Sik, ele pergunta então para a gente, quem vocês acham que será campeão do grupo intermediário? E quem desce para o grupo de acesso? Vá, vá. Olha, a surpresa da noite, grandes apresentações, a Império do Sol, Praiana, Samba Puro, Realeza, fizeram bons espetáculos. Eu acredito que a disputa vai ficar bem caracterizada. junto com a Praiana, com a Império do Sol, que vieram com vontade de voltar ao grupo especial. Mas, aquilo que a gente diz, né? A nossa opinião não é uma opinião técnica. Os jurados que estão analisando as dificuldades que as escolas tiveram e devem analisar em cima dos quesitos e sub-quesitos que estão analisando. Bem, a gente vai novamente, só um pouquinho. Eu acho que a Praiana você cantou. Tá, a gente vai continuar discutindo o grupo intermediário daqui a pouquinho. Antes, a gente vai lá à concentração, onde está Fernanda Rodrigues, preparando então essa entrada de Filhos da Cantinha. Fernanda. É isso aí, eu ainda estou aqui na concentração, na preparação do pessoal da Filhos da Cantinha. E agora eu estou aqui com a Baiana mais antiga, não é isso? É, a Baiana mais antiga. Quantos anos a senhora tem? 70. Mas já passou aqui pelo Porto Seco, né? Já passei. Eu passei com os Bamba, e passei com a Ristiga, e passei com a Samba por ontem. A senhora vem quase todos os dias, então. Todos os dias. Então, com certeza, vem no sábado das campeãs, né? Ah, estou chuleando, né? Tem que voltar, né? E como é que é sair numa escola de comunidade? A senhora que tem conhecimento dessas outras escolas aí do grupo especial. Como é que é o gostinho especial de vir na Filhos da Cantinha? Ah, eu gosto dos Filhos da Cantinha, eu moro lá perto, eu moro na São José. É, é uma escola de comunidade, né? Aí, eu sempre levei a minha neta para sair lá, a minha filha, tudo saiu lá. Então, já está passando de geração. Já está passando de geração. Ok, daqui a pouco a gente vai ver, então, esse trabalho de comunidade. O pessoal já deu o grito de guerra, a sirene já está tocando. Vamos acompanhar o trabalho da Filhos da Cantinha, daqui a pouco na Avenida. TVE Carnaval 2012, cultura muda a sua vida. Bom, a gente está vendo ali o pessoal de Filhos da Cantinha prontos já para entrar na Avenida. A segunda escola do grupo de acesso que desfila nesta noite, de segunda para terça-feira. A Filhos da Cantinha, que é ali da zona leste, né? Bairro Partenor. É, Alameda. Alameda ali. É uma escola de comunidade também, a Cantinha. A Cantinha é uma escola de comunidade e está lá fazendo um esquenta fantástico, né? Arregatando sambas magníficos que a Cantinha, dentro do enredo que ela se propõe, a comunidade da Cantinha está na expectativa de assistir a sua bela apresentação. Paulão, e a Cantinha para você? Olha, a Cantinha é uma escola de comunidade, comunidade do Campo da Tuca, São José. Todo mundo participa com a Cantinha. A Cantinha está bem, está bem a Cantinha. A Cantinha está voltando novamente a montar grandes carnavais. Bom, e eu tenho um carinho especial pela Cantinha, porque ali em meados da década de 90, eu desfilei pela Cantinha, num tema enredo sobre Clara Nunes. Ah, me lembro. Na época eu trabalhava como produtor e produzia um show chamado Clara Guerreira, e aí a cantora Gisela Rodrigues participou como destaque. Enfim, foi um desfile super emocionante. A Cantinha já tem uma trajetória aí, sempre tem de bons temas enredo, né? Só que esse ano eu não estou muito assim ligado nesse enredo da Cantinha, né? Bem, a gente vai lá para a concentração, onde está a Fernanda Rodrigues, então nesse esquenta da Cantinha. Fernanda! Oi, Nilton, eu estou aqui do lado do diretor da Cantinha, que estava dançando aqui do meu lado, contagiando todo mundo. A gente estava comentando lá agora no camarote sobre o enredo. Fala um pouquinho do enredo da Cantinha, né? O enredo narra a história de uma princesa que, com o tempo, se transformou na grande rainha Maria Mulão. E é isso aí, um pouquinho do que a gente vai ver na filha da Cantinha, que já está entrando na avenida. É que eu digo, Nilton. Legal, Candinha se preparando aí para entrar na avenida. Paulão, você que já participou de tantos desfiles, né? Tantas escolas, essa história toda. Como é que é esse momento lá? Se preparando para entrar? É o momento do nervosismo, né? É o esquenta do nervosismo. E a arrancada, ali que se resolve o carnaval. É na arrancada. Quando o puxador puxa, arranca com samba, a bateria arranca, e ali a gente sente que a escola está perfeita ou se está caída, né? Então, para quem participa com o puxador, é a maior emoção, é a arrancada da escola na concentração. E para a gente também que está aqui, né? Esperando a escola entrar na avenida, é um momento também que a gente fica numa expectativa, né? Esperando para ver o que vai acontecer. E essa animação, né? Que traz o intérprete, o puxador de samba falando de uma maneira mais popular, é aquela que contagia a gente como espectador. O que você acha, Vavá? O Paulão, que já foi protagonista desse momento, né? Da chamada do povo, do esquenta, o momento que toca a sirene, que abre o portão, o bicho pega. E é esse momento que emociona os componentes, que levanta a avenida, que levanta a massa. Quantas vezes o Paulão fez isso no Estado-Maior da Restinga, na União da Vila do EPI, chamando o povo da escola, levantando a massa. É um dos momentos mais brilhantes, mais significativos, de quem é carnavalesco, vive aquele momento. Você esteve em qualquer posição que você estiver na avenida, quando você ouve o risco de guerra da sua escola, a emoção vem. É uma coisa fantástica. Quem viveu sabe, né, Paulão? É, ali, naquele momento, é que tu te preocupa com todo aquele trabalho que tu fez de seis meses, sete meses. É, na arrancada, né? É sete meses de trabalho em jogo, que tu pode terminar com esse trabalho em questão de minutos. Porque a arrancada é a emoção da escola. Pois é, uma arrancada aqui na avenida, e também pra quem está em casa, né? Porque a Karina Silveira, ela diz o seguinte, Paulão, que o Bruno, que é teu sobrinho, está te mandando um beijo. Olha só, que bacana. Carinho da família. O Bruno é o puxador da Praena. É meu sobrinho, filho do meu irmão, Paulinho. Puxou a Praena ontem. Bruno, um abraço e bastante saúde pra ti, muita chefe. Pois é, a gente até ontem mostrou, né, esse carinho entre pai e filho. Você participou também da cobertura ontem, né? No momento que a Fernanda e o Vinícius, lá na concentração, mostraram, então, o Paulão, você, o Bruno. É, o Bruno foi dar um apoio pro pai dele, né? Foi dar um apoio, acompanhou todos os filhos pela lateral aqui, chorando, chorando e ver o pai dele cantando. Pois é, Pinha, o carnaval tem essa característica, né? É um carnaval de gerações, de famílias, de comunidade, quer dizer, uma filha de uma passista, uma mãe que aposta da arte, a filha vira passista, intérprete que passa, né? A família Batista, que é a família do Paulão, tem essa trajetória e essa tradição aí. O Paulão era microfone, o Meru de Salvador Restinho, repassou o Paulinho Durão, o Paulinho Durão veio depois, envolvendo o seu trabalho em algumas entidades, escolas de samba, já trazendo o Bruno junto com ele. E agora o Bruno, acredito eu, ontem, acabou de se tornar um primeiro puxador de samba. Passou uma participação na Praena ontem, que foi muito boa. Uma das razões do bom destino da Praena, foi a levada do puxador. Ontem nasceu um puxador Bruno, Bruno Durão. Pegou rápido, né? Foi muito rápido, foi um... Uma explosão e ele já arrancou cantando. Legal. Ele estava preparado. Também tem uma participação aqui do Tom Bertoli. Ele disse o seguinte, lenda do carnaval, Paulão da Tinga, Paulão da Tinga, Paulão, muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigado a você e bastante sucesso nesse carnaval. Ah, que legal. E lá na concentração, a Filhos da Candinha está entrando na avenida neste momento. Vamos, vou olhar. Então, essa imagem tão emocionante. Aí, Filhos da Candinha, mostrando seu samba. A segunda escola do grupo de acesso, que desfila nesta noite, de segunda para terça-feira, aqui no Complexo Cultural do Porto Cefo, em Porto Alegre. E a... O meu portão é minha paixão, e hoje venho exaltar. Maria Pulando, peço o teu acerto. Vem, as oitalece, a minha rainha, é melhor nem pior, sou sempre presente e cantinha. da Boa Peça! da Boa Peça! Alegria, 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 Alegria! A Lopo do Cego! E aí está o Rei Momo Como Fábio Versosa, conduzindo a segunda princesa do Carnaval de Porto Alegre, Thaís de Oliveira, ela que chegou ao título de segunda princesa, sendo rainha da Filhos da Candinha e agora vai desfilar pela sua escola. Então ela abandona por um momento a corte do Carnaval de Porto Alegre para desfilar junto à bateria de Filhos da Candinha. Pinha! É um momento bacana de te olhar. Sim, agora ela deixou um pouco da realeza e foi ser uma apaixonada pela sua escola de Sama, que me deu essa oportunidade de brilhar no Carnaval, nesse primeiro momento, na sua primeira chegada no Carnaval. Uma característica do Carnaval é transformar pessoas em estrelas no período, entendeu? O passista, o mestre sala, o puxador, se tornam pessoas de grande invisibilidade através do Carnaval, né, vovó? É, a realeza que o Carnaval dá às pessoas, ela é significativa e se trabalha com autoestima. O Carnaval serve exatamente para isso, né, para que a pessoa, a pessoa mais simples na sua atividade profissional, pode ser a pessoa mais importante no distrito de uma escola de Samba. No caso, o exemplo, o mestre sala e uma porta-bandeira, que são duas pessoas que carregam o quesito de nota 10, né, isso dá, isso mostra que o talento daquela pessoa tem um valor enorme para a comunidade. O bailado, a elegância, saber cortejar a bandeira e saber a bandeira, e a porta-bandeira, saber apresentar a bandeira da sua gremiação, é uma das atividades mais significativas na escola de Samba e que pode ser realizada por uma pessoa mais humilde possível. Um pequeno exemplo, o nosso gari aqui da Avenida, ele é um destaque do Carnaval aqui nesse período. E é um destaque que há anos a gente acompanha o trabalho dele e se diverte e se emociona. O do Rio de Janeiro já conseguiu alguma coisa maior já, né, essa situação do gari se tornou um passista, entreter a massa nos intervalos, começou no Rio de Janeiro com o gari lá do Rio, né, hoje ele já participa até de programas a nível nacional. E aí está, filhos da Candinha, entrando na Avenida, no Complexo Cultural do Porto Seco, aqui na Zona Norte, da capital gaúcha, vamos ouvir o Samba! Música 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 E a TVE transmite ao vivo o desfile das escolas de samba do grupo de acesso do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Você assiste aí o início do desfile da escola de samba Filhos da Cantinha. Música 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 A Filhos da Candinha, que é uma escola que foi fundada em 26 de novembro de 1980. Então, é uma escola localizada ali no bairro Partenon. A Lameda, ali na Lameda, a Tenente Alpoim, ali perto do terminal, abrange toda uma área, Campo da Tuca, é a base da Filhos da Candinha. Agora você observou ali o problema com a fantasia da porta-bandeira e o coordenador da ECEPAR, que foi ali ajudar a menina a recompor a fantasia. Ali deveria estar, né, Vapá, o presidente da entidade, que é o único que pode ter esse tipo de atitude, né? Isso é uma cultura que Porto Alegre adotou, não é? Porque dizem que em qualquer eventualidade da fantasia da porta-bandeira ou havendo alguma dificuldade com o mestre em sala, só o presidente pode colocar a mão. Eu, sinceramente, não concordo muito com isso. Eu acho que na tradição do quesito de estar no porta-bandeira... O presidente pode estar longe, né? É, eu acho que não... Essa cultura não me parece a ser muito objetiva na necessidade de ser da escola de santo. Mas a Candinha, ela vem trazendo um tema místico, né? É um tema delicado em tese, Porque mexer com a religiosidade africana ou uma religiosidade assim que envolva determinados segmentos da religiosidade áfrica do Brasil, no carnaval, requer alguns cuidados e algumas permissões. Um exemplo que eu destrago é a Portela, ontem no Rio de Janeiro, Ao citar determinados orixás, ela foi, pediu licença e não foi permitido que alguns orixás fossem e viessem à avenida. E a Candinha deve ter tomado os seus cuidados para fazer um enredo assim tão delicado nessa área do misticismo afro-brasileiro. Mas já tomou o primeiro verbo que já lia nele. Bem, a Candinha, lá do Partenon, e a comunidade do Partenon, ela está participando via Twitter. O Jader Rodrigues, de lá do Partenon, ele pede para a gente mandar um alô para a família Rodrigues, que está assistindo o carnaval com a TV. E ele parabeniza a TVE por essa cobertura. É, sorrir, a TVE está lhe dando alegria. E a Raíssa Soares também dá os parabéns à TVE pela iniciativa de transmitir o nosso carnaval. Muito obrigado. A TVE está de parabéns, realmente. São duas noites, são duas noites complicadas, né? A estrutura do Ponte Eco, a gente sabe das dificuldades da TV pública. Uma das imagens que estão sendo transmitidas, que o telespectador pode observar, a TVE tem sido muito feliz na cobertura do carnaval, na valorização da diversidade cultural do carnaval, do intermediário A e do acesso. Veja a beleza dessa imagem. O carnaval brasileiro é tão amplo. E nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, gostamos tanto de escola de samba, que nós temos três grupos de escola de samba, e a TVE faz esse papel de colocar o povo na televisão. Como eu disse ontem, o povo passa por aqui. E a TVE tem essa condição, essa transmissão maravilhosa, Pinha. Eu acredito que, para as entidades carnavalescas, esse resultado poderá ser sentido para o próximo carnaval, porque vai ficar mais fácil você chegar onde você vai desenvolver o seu tema de redes, senão você vai aparecer na TVE, uma televisão estatal que cobre todo o Estado e mais um pedaço do Brasil, né, Anil? Bem, falando na programação da TVE, eu vou dar uma dica agora sobre o programa Nação. O Nação é um programa que estreou agora, no mês de novembro, e é uma produção da TVE sobre manifestações populares e identidade cultural. E a ideia do programa é dar visibilidade, principalmente, às culturas indígenas e afro-brasileiras. E a gente lembra que o Nação, nesta terça-feira de carnaval, apresenta a primeira parte do especial Tem Batuque no Areal, que resgata as origens e a história do carnaval de Porto Alegre. O programa Nação vai ao ar sempre, às terças-feiras, às oito e meia da noite, com reapresentação aos domingos, às seis e meia da tarde. Amanhã eu sou telespectador. Ontem, ainda, a TVE passou aquele especial com o Degre Isolino e Cláudio Barulho, ontem, no final do mês da tarde, no final da tarde. O Isolino, que passou aqui há pouco, no Górdio Viras, como diretor de harmonia, é um excelente compositor. A TVE foi muito feliz em fazer aquele belo programa com Cláudio Barulho e com o Isolino, E o barulho prossegue aqui na Avenida, um desfile de Filhos da Candinha, um samba que está chegando, neste momento, no Complexo Cultural do Porto Seco. TVE, no Carnaval 2012. Cultura muda sua vida. Oi, cantinha, vem, reverência, laroia e mulher, na cidade encantada, o bem Maria do lado, canta, velhinho, nesta noite, cala, nada, caninha, cantinha, vem, reverência, laroia e mulher, na cidade encantada, o bem Maria do lado, canta, velhinho, nesta noite, nesta noite, cala, na bola, canta, velhinho, de presente, cada bela, beija, e beijo de ouro nasceu, do dejeiro, povoado, esse bota, o de flor, cresceu, floresceu, marques, o destino, casal se segue, amor, lá, por doador, por não engravidar, sofre atenções, o amor de sua casa, A paz com muito amor, a minha caridade convocou Eu vou com seu amor, que felicidade É meu orgulho, é minha paixão O gumbi do feijão, seu coração é venida Trazendo alegria em sua vida Eu vou com seu amor, que felicidade É meu orgulho, é minha paixão O gumbi do feijão, seu coração é venida Trazendo alegria em sua vida Eu vou com seu amor, que felicidade É meu orgulho, que felicidade Ela destilou o luxo Abandonou pra ter mais liberdade Se apaixonou Para seu rei, senhor Pode ser pra que eu sou quem graduou Confessa uma razão sem terra Foi jogada no fundo do rio O milagre aconteceu O milagre vem, reverência Marou e recorrer Tanta a dança e cantada Com fé e gloria no louco Canta feliz, nessa noite em calada Tanta lenda, tanta lenda Que lenda e delicada Essa bela princesa Tanta lenda e imbeza em berço de ouro É meu orgulho, é meu paixão O cupido fresco, seu coração na bendita Trazendo alegria em sua vida Eu vou ao amor de felicidade É meu orgulho, é meu paixão O cupido fresco, seu coração na bendita Trazendo alegria em sua vida E ganho, 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 ganho Em um lindo tapete de flores Ela destinou o luxo Abandonou para ter paz e liberdade Se apaixonou Parra seu bem, senhora Lama Nourinho E caminhou Com festa, batados e terra Foi jogada no fundo do rio Um milagre aconteceu Pelas flores, as lojas nasceram Ao encontrar o corpo, seu amado em mudeceu Se olha a escrava, filhinho, trato da vestida Seu velho, o lago, o dia já apareceu Oi, cantinha! Cantinha vem referenciada Na arruia mulher Na batalha encantada Com fé e Maria morando Que hoje está feliz Nesta noite Cala nada, cantinha Cantinha vem referenciada Na arruia mulher Cala nada, cantinha vem referenciada Com fé e Maria morando Canta feliz Nesta noite Cala nada Cala nada Com a letra Ele é perfeitada Essa mala princesa Em vez de um milagre Um milagre Com fé que era um povo Lago Esse modão em flor Cresceu, floresceu Faz desonestimo Casou-se sem amor Amado a dor Por não engravidar Sofri a bênção Com a irmã de sua agra Aos pobres com muito amor Fazia caridade com louco Meu palco alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido fresco Seu coração da bendita Trazendo alegria em sua vida Meu palco alto Que felicidade É meu orgulho É minha paixão O cupido fresco Seu coração da bendita Trazendo alegria em sua vida E veio Veio a caronação Reunido Tapete de cores Ela desfilou O luxo Abandonou Pra ter mais liberdade Se apaixonou Para seu rei e senhor Sua decisão deixou Engravidou Com os pés Alavados de pedra Foi jogada No fundo do rio O milagre aconteceu Pelas flores As vozes trouxeram Ao no portão O seu alma Atenção Sogra E aí está O desfile De Filhos da Candinha A segunda escola Do grupo de acesso A desfilar Nesta quarta E última noite Do carnaval De Porto Alegre E da região metropolitana E eu começo direto Com uma opinião De uma telespectadora Que mandou o seu comentário Pelo Twitter A Vanessa da Silva Ela diz o seguinte É Já deu pra ver Que a Candinha Vem com tudo Essa noite E ela é mais Uma grande concorrente Ao título Abraços E ela diz Que está Ligadaça Na TV É Vanessa da Silva Obrigado Babá Pinha E aí Como é que está A Candinha A Candinha Está abrindo O seu desfile Um carro alegórico Que tenta Apresentar O voo do Focão Real Sobre o castelo Envelhecendo a família Da Maria Molano E o Primeiro carro alegórico Ele retratou O Falcão Real Voando A segunda ala Trazendo A referência A família Da homenageada A Maria Molano A Candinha A Candinha vai Apresentando Através Das suas Fantasias A proposta Do enredo E é claro Que É preciso Levar em consideração Que são as condições De uma escola De acesso Que está Do primeiro patamar Do carnaval De Porto Alegre Ela está Buscando Acender ao intermediário Para chegar ao especial Mas vai apresentando A sua proposta A Candinha É uma escola Respeitável E deve ser respeitada Pelo seu trabalho Olha Filhos da Candinha Está desenvolvendo O seu auxílio Com alguma dificuldade Porque a escola Está diminuta É visível A bateria Também Com poucos integrantes Inclusive Não usou Quase que O recuo Aqui da bateria Essa Na porta-bandeira Tiveram Um pequeno Incidente Ali no Incidente Não A fantasia Teve um probleminha Ali Enfim Os problemas Pré-carnavais Na Candinha Estão sendo Refletidos Agora na Avenida Com a sua dificuldade De demonstrar O seu tema De enredo E de levar Contentos O seu auxílio E o Guinho Pelo Twitter Ele diz o seguinte Que está assistindo Online Na transmissão Da TVE Parabéns Pela iniciativa Lembrando Então Quem quiser Assistir A transmissão Da TVE Também pode Ver o nosso sinal Ao vivo Pelo site www.tve.com.br E aqui E aqui Uma outra participação Mandando comentários Mandando comentários Ou perguntas Para os nossos Comentaristas Pelo Twitter É Arroba TVE Underline Pública Underline Traço RS TVE TVE No Carnaval 2012 Cultura Muda Sua vida Música 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 Oi, cantinha! Música 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 TVE na cobertura do Carnaval 2012, direto do Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte de Porto Alegre, onde ocorre a última, a quarta e última noite dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre em região metropolitana. Música 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 Há escolas de comunidade, escolas que fazem um trabalho sério, importante, de garra. Escolas que tentam e mostram aqui na Avenida que o Carnaval de Porto Alegre, região metropolitana, o Carnaval Gaúcho, já que a gente tem uma escola de etapas, né? É um carnaval que tem muito ainda a crescer e muito a contribuir para a cultura popular do nosso Estado. E essa cultura que muitas vezes não tem visibilidade na grande mídia. E aqui a TVE faz seu papel, então, de mostrar como é o trabalho dessas pequenas, grandes escolas e tribos carnavaleiras. Realmente, a TVE teve a preocupação de mostrar a qualidade do Carnaval do intermediário A e a vontade dos carnavalescos do acesso. As escolas do acesso, elas até pouco tempo, elas não tinham nenhum tipo de recurso. Elas buscavam das suas próprias forças, através... E tem que entender que as suas escolas comunitárias, elas vivem de atividades da quadra da escola de samba, é o galeto, é uma rifa, é uma contribuição, uma doação que a ala recebe de alguns métodos de tecido e vai organizando as suas alas. O Carnaval, ele serve para juntar as pessoas. O princípio da escola de samba é esse, é reunir as pessoas. Escola de samba que não faz ensaio, escola de samba que não tem quadra, não é escola de samba. A escola de samba, o objetivo da escola de samba é, acima de tudo, agregar pessoas. Fazer com que as pessoas tenham um sentido de pertencimento. E a Candinha, dentro das suas condições, ela faz para aquele público lá do Campo da Turca, da Alameda, da zona, daquela região da cidade, ela tem... As pessoas se sentem integrantes da Candinha. E as dificuldades são de vir para a avenida e apresentar um enredo tão mistico e tão preocupante como esse que foi. A Candinha, ela, ao escolher o enredo, ela escolheu também arriscar a possibilidade de apresentar alguma coisa que talvez não pudesse ser permitido ser apresentada. Mas passou. Ela deve permanecer no grupo de acesso e se organizar melhor para acender o grupo intermediário A em 2013. Pois é, o Júnior, pelo Twitter, ele disse o seguinte. Os filhos da Candinha, a escola está muito linda, uma escola de comunidade, com muita força de vontade e muito samba no pé. Obrigado, Júnior, pela participação aqui na TVE, por esse seu comentário. Pinha, a sua avaliação dos desfiles. Olha, o Júnior mandou essa mensagem aí, evidentemente pela qualidade das imagens da TVE, que ajuda a crescer o espetáculo. Mas quem tem o dever de dar uma olhada mais analiticamente, e não é nem o nosso caso, mas do jurado, eu acredito que a Candinha vai ter prejuízos diversos no seu desfile. Dentro da proposta de desfile que empregou a Candinha, pelo número de componentes, pelo andamento de sua harmonia e bateria, enfim. É uma soma de resultados que não favorecem a Candinha nesse momento. E a gente acompanhava há pouco o final do desfile de filhos da Candinha. A Candinha, que daqui a pouco vai sair da avenida, ela que foi a segunda escola a desfilar agora pelo grupo de acesso. E a gente percebe, então, essa garra da escola, de apesar das dificuldades financeiras, de toda a dificuldade que o próprio Carnaval coloca para as escolas que estão participando do grupo de acesso. Mas, ela mostrou na avenida, então, essa garra da comunidade. Isso se vê nas escolas do grupo de acesso. É uma característica que as escolas do grupo de acesso trazem para a avenida, a garra. É que nem o povão que está na arquibancada, né? As pessoas poderiam estar na sua sala, nas suas casas, no conforto do seu lar, assistindo as várias programações de carnaval que tem nos vários canais de televisão. Então, vem para a avenida, prestigiar o carnaval de Porto Alegre, o carnaval de acesso, não é um público arrasador, mas é um público... Olha, Vavá, acho que está melhor do que ontem. É um público, né? Ontem tinha chuva, ontem tinha chuva, mas as escolas eram maiores, né? É, amanhã é ponto facultativo, muitos não vão trabalhar. Então, automaticamente, eu acho que está de parabéns à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a CEPAR, que apostou no grupo de acesso em Porto Alegre. Por quê? Porque a garra, a paixão, o envolvimento com o povo do carnaval mostra que existe uma vontade desse povo de estar aqui, existe a vontade dos desfilantes de colocar a sua fantasia, sair da sua casa, pegar o seu ônibus e vir até o corpo seco e desfilar. E também existe a vontade daquelas pessoas que estão aqui, como nós, fazendo o carnaval, porque a gente gosta. E, Vavá, nada mais justo do que as escolas do grupo de acesso desfilarem aqui no Complexo Cultural Porto Seco, porque aquela que for a vencedora vai estar aqui novamente, no grupo intermediário A, mostrando seu trabalho. E, além disso, as escolas que não forem contempladas o título, elas tiveram essa experiência, poderão crescer com essa experiência no próximo desfile e fazer com que esse momento de convívio entre seus integrantes aqui na Avenida, o convívio com o público, quer dizer, o momento que você apresenta para o público aqui na arquibancada é um momento também que você coloca em teste a sua proposta, o seu enredo, a sua ideia e a sua... tudo aquilo que você fez ao longo de um ano, coloca em teste aqui, para o público. E isso faz realmente com que as coisas... Porque não existe carnaval sem público, não existe carnaval sem escola. E outra coisa, e o Pia, que é de uma grande escola, que nem Imperadores, que participam ativamente da sua escola, os grandes diretores de carnaval têm que estar aqui garimpando novos talentos. É das escolas o acesso e o intermediário A. Isso, com certeza. E vem a renovação do carnaval. É jovens passistas, excelentes mensais de Porta Bandeira, crianças que estão iniciando, adolescentes que estão iniciando na arte do cavaquinho, na arte da harmonia musical. Então, o grupo de acesso intermediário A é, além de ser um celeiro de craques, além de ter a possibilidade daqueles que não têm oportunidade ainda de desfilar nas escolas do grupo especial, de mostrar o seu talento e serem descobertos pelos olheiros, pelos diretores de carnaval, pelos carnavalescos, que vão requisitá-los para defender as cores das grandes do especial. É o caminho natural da vida, né? Aqui é o início do carnaval genuíno. E agora, a gente vai para um contato direto, lá na concentração, onde está a repórter Fernanda Rodrigues. Fernanda! Oi, Newton! Bom, eu estou aqui na concentração do pessoal da Copacabana, que já está começando a se concentrar por aqui. E ontem eu brinquei com o presidente da Imperatriz Leopoldense, que vinha falando do vermelho, que o pessoal da torcida vermelha da cidade ia ficar feliz. A Copacabana vem falando do domingo, vem com o tema domingo é trilegal, e domingo é dia de grenal, né? E eu estou aqui do lado, então, da Kátia e do Guto, mestre Sala e porta a bandeira da escola, que vieram aqui representando esse grenal tão típico da nossa cidade. E aí, estreia de vocês, então, dançando juntos na Copacabana? Exatamente, estreia. E como é que está isso? Como é que foi o ensaio e como é que está a preparação agora? Olha, os ensaios sempre, a gente, muita sintonia, deu e o Guto, sempre. E eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram com a gente esse ano. Agora, a sintonia é tão grande que eles estão, ele está de gremista e ela de vermelho, de colorado, mas, na verdade, vocês estão trocados, né? Eu sou colorado. Como é que está se sentindo de azul? Ah, até que é interessante, né? Até que é legal, até que é bonitinho. Pela Copacabana, vale a pena. Pela Copacabana, vale a pena. Bom, muita sorte nessa estreia de vocês e a gente espera, então, que esse grenal aqui dê certo, dê empate ou que todo mundo ganhe, né? Todo mundo ganhe. Tá certo, então. A gente volta contigo, Nilton. TVE Carnaval 2012, cultura muda a sua vida. Valeu, Fertanda, obrigado. Esse trabalho na concentração, Vavá, é muito legal, né? Porque a gente percebe toda a luta, né? Como é que está toda essa preparação para entrar na avenida? É que, né, é um momento crucial, né? O detalhe. Colocar o carro alegórico. Colocar o destaque em cima do carro alegórico. Descobrir, armar as alas. Isso são os últimos minutos que tu tem. Ah, como disse o Paulão recentemente aqui. São os últimos minutos que tu faz, que tu apresenta o teu trabalho de sete meses, doze meses. Muitas vezes, dois anos, elaborando. Uma pessoa que escreve um enredo. Fica pensando aquilo durante anos. Nós vamos agora entrevistar um grande público. Pois é. Além do Oswaldo Reis, o Vavá, que está aqui do meu lado esquerdo, eu estou aqui, do meu lado direito, com o Joaquim Lucena. Ele que é coordenador de manifestações populares da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. E é ele que é o xerife aqui, né? Joaquim Lucena, o xerife desse carnaval aqui. Eu lembrei daquela figura do xerife da Feira do Livro, né? E você aqui, o cara que coordena tudo. Boa noite aos ouvintes da TVE. E dizer do orgulho, da satisfação, de ver a TVE dando apoio à nossa manifestação maior. Do nosso carnaval, da camada popular, do nosso povo. E todos têm agora esse direito de estar brindando, sendo brindados pela TVE com essa imagem, né? Propiciando a nossa classe menor de todas dentro das escolas de samba, que sejam vistos também na televisão. Lucena, você está nesse cargo coordenador de manifestações populares da SMC. Mas você tem uma história de carnaval. Uma história ligada às escolas de samba. Uma história que você esteve ligado também à construção deste carnaval de Porto Alegre. Uma história em que você esteve ligado também à pesquisa sobre o carnaval de Porto Alegre. Então, muitas vezes a gente observa que alguns cargos são colocados para algumas pessoas por questões políticas, fazendo uma generalização. Mas no caso do Lucena, ele tem uma história de construção dessa iniciativa, inclusive aqui do Complexo Cultural Porto Seco. E eu te pergunto, você tentando então fazer essa divisão entre a sua história de participação no carnaval efetiva e a sua história como gestor. Qual é a avaliação que você faz desse carnaval de 2012 aqui no Porto Seco? Primeiramente, eu digo assim, foi muito importante, não a minha pessoa. Foi importante ter alguém da comunidade, alguém do carnaval, alguém que poderia afiançar ao poder público as reivindicações do carnaval. E também alguém no poder público que pudesse dizer não ao carnaval. Então, não necessariamente a minha pessoa, mas isso é muito importante. Foi uma conquista do nosso povo, da nossa raiz. E é advindo de mim, da minha família. Foi uma conquista do carnaval, que vem desde a década de 30 até os dias de hoje. Então, toda essa relação que nós tivemos com o povo do carnaval, felizmente eu fui o escolhido. Eu acho que isso, para nós, no carnaval, deu uma importância muito grande, porque todos viram que nós temos a condição de chegar onde nós estamos. Luciana, este ano, aqui no carnaval, houve problemas no barracão, nos barracões, com aquela interdição feita pelo corpo de bombeiros. Isso, de alguma maneira, atrapalhou as escolas? Como é que foi esse ano aqui no Complexo Cultural do Porto Seco? Felizmente, para nós, no carnaval, servimos de exemplo a todo o nosso Rio Grande do Sul, porque agora nós temos 15 barracões altamente capacitados, quanto à segurança, servindo de exemplo a todos os prédios que nós temos na cidade. E o carnaval se propôs a isso. Aqui mesmo, nesse sambódromo provisório, nós temos toda a segurança avaliada pelos bombeiros. Tivemos, sim, um pequeno acidente, que não foi queda de arquibancada, não. Foi simplesmente uma placa, quando alguém, inesperadamente, por causa da chuva, montou uma barraca. Ele levantou essa placa e deixou solta. Três pessoas sentaram e caíram. Felizmente, era baixa altura. Felizmente, as pessoas estão em um estado tranquilo, em casa. Nós ficamos até às 5 horas da tarde, acompanhamos tudo, pedimos revisões, revisões médicas no hospital, levamos até a casa e conseguimos sair desse probleminha que houve. Lucena, a gente vai direto ali para a concentração, onde está a Fernanda Rodrigues. Fernanda. Oi, Nilton, estou aqui. Continua, então, o pessoal da bateria já está aquecendo. E esse é um ano bem especial para a Copacabana. Na verdade, a escola, no dia 2 de fevereiro, completou 50 anos. Estou aqui ao lado do Emílio, que é da velha guarda. E como é que está sendo para a Copacabana, esses 50 anos, que foram também de muita dificuldade, mas de muita garra, né? Muita garra, estamos tentando resgatar tudo aquilo de qualidade que a gente tinha. E vamos embora. O ano que vem, independente, o trabalho será melhor. É o segundo ano, nós tivemos uma decidência. Nosso pai morreu, o Beto, o Benício, a gente tem que agradecer, foram os primeiros. E agora a gente está resgatando novamente. E nós vamos chegar lá. Vai ser a comemoração do aniversário aqui hoje? Sim, é normal, é normal. Com o Emílio da velha guarda, a dona Zilá também é, já se desfila 50 anos na escola. E esses aqui são os netos dela. Então a Copacabana hoje vai mostrar os 50 anos da sua história na avenida, com várias gerações. E a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. É contigo, Nilton. TVE, Carnaval 2012, cultura muda a sua vida. Legal, Fernanda, obrigado pela sua participação. Ela que acompanharia a concentração da Copacabana, que este ano completa 50 anos. Nossa, lá vai, 50 anos de avenida, hein? 50 anos de Copacabana. A família Barbosa, do mestre saudoso Chiquinho, do pandeiro, Chiquinho da Copacabana. Já deu para ver na imagem ali o seu filho, a sua esposa, que hoje é presidente da Copacabana, dona Zilá. E a Copacabana é sempre uma escola muito esperada também, tal como a Candinha, porque tem uma comunidade, a comunidade da Vila Bom Jesus, do Mato Sampaio. A Copacabana tem esta representação. Quem vem da Copacabana é muita gente ligada à história desses bairros. Vavai, eu vou te dar algum, vou dar agora, vou colocar agora alguns números, né, deste Carnaval. Cerca de 30 mil pessoas desfilando pelo Porto Seco. 250 mil pessoas no complexo durante os desfiles. 70% dos desfilantes são mulheres. A grande maioria são jovens. 500 mil pessoas envolvidas na economia da cultura do Carnaval 2012, desde o período do pré-Carnaval. Investimento da Prefeitura, 7 milhões de reais. Investimento do Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, é 70 milhões de reais. Bom, Vavai. Joaquim Lucena, em oito anos é o sétimo Carnaval que tu organiza? Oitavo. Oitavo Carnaval. Mas só que eu não vou perguntar. Não, o sétimo, correto. É o sétimo Carnaval, né, só que agora eu preparo o outro e termino o fim do ano, né. Correto, é o sétimo. E nós somos amigos de muito... Somos amigos de longa data. De gerações. É, gerações. Nossa família nos se dá há 80 anos no mínimo. E te digo que durante o ano, nós passamos o ano na nossa confraria, nós temos um grupo de debate de Carnaval, de Carnavalescos, e Joaquim e eu fizemos parte. E na tua avaliação, nesses oito anos à frente das manifestações populares, tu pegou o Porto Seco de um jeito, está entregando o Porto Seco de outro jeito. Bem, antes de você responder essa pergunta, eu vou chamar lá a concentração, porque nesse momento prioridade, né, pra Fernanda Rodrigues. Fernanda Vinícius. É isso aí, a gente continua aqui, então, curtindo a concentração da Copacabana, a bateria continua aqui agitando. E eu conto agora com o presidente, que estava batendo forte no peito. O presidente é filho da dose lá, que eu mostrei agora há pouco, né. É mais uma geração da Dona Zilá, esses 50 anos de escola. E como é que está vindo a Copacabana hoje pra comemorar esse libertário? A medida do possível, é claro, com alguns percalços que nós tivemos, alguns aqui, bem acentuados. Mas a gente está presente que vamos tentar fazer o melhor Carnaval possível, armando o 2013, que vai ser bem melhor, com certeza. E quantas gerações tem nessa escola? São 50 anos e a gente mostrou a Dona Zilá, que é a tua mãe, os netos e tal. É uma escola realmente familiar, né. Com certeza, nós aqui da geração, nós estamos presentes já na Avenida também, que com certeza é muito mais. Se vai necessário, a Bom Jesus é uma gloriosa. Então tá, muito boa sorte pra vocês, então. Eu volto contigo, Nilson. Vou continuar aqui conferindo o aquecimento da Copacabana, que está com tudo, hein. Legal! Lucena, melhorias que você deixou aqui no Complexo Cultural Porto Seco. Bom, eu vou deixar você de lado e vou pegar nós. Como bem disse o Vavá, nós temos confraria, nós temos o povo, nós temos a imprensa. E eu sempre andei com uma cadernitinha anotando. Eu funcionava como um tambor, com essa ressonância que vinha de fora. Mas o importante de tudo isso, quando nós viemos para o Porto Seco, o povo do Carnaval estava com sua baixa autoestima. Ninguém queria vir para o Porto Seco. E nós tínhamos que virar. Eu acho que o primeiro passo foi dado justamente até pra isso. Foi alguém do Carnaval pra coordenação de manifestações populares. Já foi algum passo, já foi alguma esperança. Daí vieram as ideias de uma Borges de Medeiros, onde poderia ser pulverizado o nosso Carnaval, fixado o nosso Carnaval, veio uma Borges de Medeiros, que insuflou para que o povo viesse para cá. Com a ideia essa de resgatar, então, os antigos carnavais no centro de Porto Alegre. Isso era entre aspas, porque na verdade era para mostrar o nosso Carnaval ser a vitrine e trazer de volta o nosso povo para cá, que o povo viesse para o Porto Seco. Porque ele viria à sua escola na Borges, se entusiasma e vem disputar, vem ver o Carnaval do Porto Seco. É uma das iniciativas. Depois, ao longo desse período, nós tivemos toda essa experiência de mudança no Porto Seco, que nos dará, no final, o que realmente nós precisamos para o sambódromo definitivo. Então, várias experiências nós fizemos. Esse ano agora foi um dos maiores anos que nós modificamos muita coisa, principalmente a iluminação, que está tal qual o futebol, nós dobramos a iluminação. Nós estamos com 1.600 lux de iluminação. As arquibancadas também, apesar até daquele probleminha que houve, foi um acidente involuntário, as arquibancadas antigamente tinham uma resistência de 400 quilos por metro quadrado. Nós passamos para 800 quilos. Todas as modificações que houveram na pista, frisa. Esse ano tiramos o camarão, o botequim do samba. Por que era o botequim do samba? Porque ninguém queria vir para o Porto Seco, então era uma atração. O botequim era uma atração aqui. Então, nesse momento, o botequim extrapolou e nós fomos obrigados a chegar. Olha, botequim, chegou a hora de ser botecão. Do lado de fora, com duas mil pessoas, o pagode rolando para quem gosta de pagode. No Sena, a gente está acompanhando o Carnaval de Porto Alegre pela TVE e também acompanhando o Carnaval lá na Bahia, através da TVE Bahia. E agora, no contato com a Iana Simões, ela que acompanhou um cortejo popular lá na Barra. A Iana, é com você aí. Sai para brilhar, vamos lá, vamos lá. Adeus a lua, sai para brilhar. Onde a fumaça fogo, mas a água vou ter de apagar. Onde a fumaça fogo, mas a água vou ter de apagar. A lua, adeus a lua, sai para brilhar. Adeus a lua, sai para brilhar. Onde a fumaça fogo, mas a água vou ter de apagar. Onde a fumaça fogo. Estamos ao vivo no Circuito Dodô, que é o Circuito Barra Undina. Nosso conto é aqui a Barra. Carnaval de Salvador. Agora vocês estão vendo a passagem do cortejo afro. O cortejo afro nasceu dentro do terreiro Ilê Acheoiá, no bairro de Pirajá. Surgiu da necessidade de reafirmação dos valores e aspectos da cultura negra da Bahia. O cortejo é composto pela ala das baianas, com 100 baianas tradicionais. Pela ala dos percussionistas, sendo que são 60 da Europa. E a ala com 200 senhoras da terceira idade. E agora a gente vai acompanhar um pouco da passagem do cortejo afro. Essa é uma parceria da TVE Bahia com a TVE Rio Grande do Sul. Eu vim, eu vim pra falar da beleza dos mares, dos rios. Vim pra falar da beleza da mãe África. Vim pra falar da beleza do nosso Brasil. Valeu a Iana Simões, lá da TVE Bahia. Ela que acompanhou um cortejo afro. Que bacana essa influência afro nas manifestações populares brasileiras. E a gente acompanha isso lá na Bahia e também aqui no Rio Grande do Sul, na Elucena. É verdade. E o que nos dá essa maior satisfação é que ver que a nossa festa, né? Ela não serve só para o lúdico. Ela serve para uma inclusão social, né? Ela serve para dar trabalho. Ela serve para que o nosso povo sinta dentro de si um pouquinho de felicidade. Bem, e aí a gente vê então o início do desfile de Copacabana, escola que esse ano completa cinco décadas, cinquenta anos. Alô, meu Jesus! Tá com o meu menino! Isso é bem bacana! Isso sim! Alô, meu bobo, meu amor Jesus! Alô, meu amor Jesus! Alô, meu amor Jesus! Estou bem bacanas! Isso sim! É Copacabana! Fire, serenha, querida! Copacabana, a boja te ama Meu coração esporte de emoção Quando a obra e dança nos ama É festa, papa, terra, dos bacanas Copacabana, a boja te ama Meu coração esporte de emoção Quando a obra e dança nos ama É festa, papa, terra, dos bacanas Cariô, cariô A luz do sol vai desbordar, vou por dia Sem hora pra acordar, eu quero ser cristã Cheguei com a vida, reunindo com a família Vem que dá retenção, chuva, se estima a mão A tradição, a bela, já apreciar Faço passeio, sou padre Pelas garotas, também quero namorar Tô de olho na pele e adecei do brilhão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul nosso domingo é trilegal Confisidade, pega fogo no brilhão Tô de olho na pele e adecei do brilhão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul nosso domingo é trilegal Confisidade, pega fogo no brilhão Lindo por do sol, fazendo o clima para encontro entre os amigos Fazer rodagem, sabe quanta gente canta Na boemia, no geado e no cinema Nossa Senhora País, na toda cidade, na minha cidade Então vem! Vai se divertir 50 anos dessa felicidade Curtindo o pano e a comunidade Papa Cabana, a boja te ama Meu coração esplode de emoção Com a nobre herança do Samba É festa com a Batera dos Bacanas Papa Cabana, a boja te ama Meu coração esplode de emoção Com a nobre herança do Samba É festa com a Batera dos Bacanas Cariou! Cariou! A luz e o sol, meus votos, o novo dia Senhora, pra acordar, eu quero ser cristal Que vem com a vida, eu lembro com a família Fiquita, retenção, churrasco e chivarão A tradição, a melada, a cabezinha Faço parceiros do parque Belas garotas, também quero namorar Tô de olho na pele e a desse domingão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul, nosso domingo é trigo É, sim! No fim de idade, pega fogo no final Tô de olho na pele e a desse domingão A fórmula perfeita para a diversão A cruz do nosso domingo é trigo É, sim! No fim de idade, pega fogo no final Tô de olho na pele e o mundo do sol Fazendo o clima para encontrar os meus amigos Fazer uma partição, enquanto a gente vamba Da boemia, do teatro e do cinema Fazer uma partição, enquanto a gente vamba Então vem! Vem se divertir 50 anos, essa felicidade Contido com a minha comunidade Palma Cabana, a Boja te ama Meu coração esporte e emoção Quando a obra e herança nos chama É festa com a bandeira dos bacanas Palma Cabana, a Boja te ama Meu coração esporte e emoção Com a obra e herança nos chama É festa com a bandeira dos bacanas Palma Cabana, a Boja te ama Palma Cabana, a luz do sol A desportar o novo dia Faço parceiros no Brasil Pelas garotas, até quero namorar Tô de olho na telinha, te sei o que não A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul, nosso domingo é trilegar É sim! No fim de idade, pega fogo no final Tô de olho na telinha, te sei o que não A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul, nosso domingo é trilegar É sim! No fim de idade, pega fogo no final Lindo todo o sol Fazendo clima para encontrar entre os amigos Fazer rodar de samba e toda a gente ama Na poeria do diabo e do cinema Mas cantou nas cidades, na minha cidade Vem se divertir Cinquenta anos é só felicidade Curtindo palha a comunidade Copacabana, a bolsa te ama Meu coração esporte de emoção Com a nobre herança do samba É festa com a badeira dos bacanas Copacabana, a bolsa te ama Meu coração esporte de emoção Com a nobre herança do samba É festa com a badeira dos bacanas Cario, cario A luz dos falas desmontado, o corpo direita Sem hora pra acordar, eu quero sempre estar De ver com a vida, me unindo com a família E que dá minha intenção, churrasco e chimarrão A tradição, a bela arte, apreciar Faço parceiros no parque Pelas garotas, também quero namorar Tão de olho na telinha desse turma A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul nosso domingo é trilha e pé Sim! No fim de tarde, pega fogo no canal Tão de olho na telinha desse turma A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul nosso domingo é trilha e pé Sim! No fim de tarde, pega fogo no canal Lindo por doção Fazendo prima, vale pro meu e os amigos Fazer uma tradição, nem pouca gente ama Na boemia, no dia, no dia, no dia Bailes da toda cidade, na minha cidade Vai se divertir 50 anos, essa felicidade Contido pra minha comunidade Tava cabana, a boca te ama Meu coração está de emoção TV é ao vivo do Complexo Cultural do Porto Seco Acompanhando o desfile das escolas do Grupo de Acesso Do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana E você pode participar da nossa cobertura Mandando comentários e perguntas através do Twitter O endereço é Arroba TVE Underline Pública Underline RS E vamos então falar desses telespectadores Que mandaram participação O Luiz Francisco, ele diz que o esquenta Nas escolas antigamente Contavam com sambas de quadra E era mais lindo ainda E ele diz ainda Valeu TVE Aqui uma outra participação A Clesi Trindade Estou assistindo e esperando Minha Acadêmicos da Orgia Um abraço para o Pinha Parabéns pela transmissão Do nosso grupo de acesso Obrigado Clesi Trindade Marlos Soares Cuidado Que a sereia vem aí Copacabana vai botar todos a bailar Aí está o desfile da Copacabana Lucas Eduardo A Copacabana vai sair campeão O pessoal está na torcida pela Copacabana E a Graziella do Amaral Graziella Amaral diz o seguinte Estamos aqui na expectativa Para ver a Copacabana Meus sobrinhos são da comissão E estamos na torcida Olha só Sobrinhos da Graziella Amaral Na comissão de frente de Copacabana Vavá Ele está aí de início A importância do carnaval na televisão A família para para assistir O componente que vem para a avenida A comunidade se enxerga E é uma comunidade forte Que nem é da Bom Jesus Para a nossa satisfação Ligadinha na TVE Nesse momento Em suas residências Torcendo pela entidade do bairro Que é a Copacabana Cinquentenária a Copacabana Que esse ano está completando 50 anos Vavá Falando em comissão de frente Como é que está esse início de desfile Como é que a Copacabana vem organizada A Copacabana vem trazendo o enredo Que é o domingo E a comissão de frente Representa o amanhecer do domingo Vejam lá o sol Não é? O dia claro bonito A primeira aposta da arte Vai representando Domingo de Páscoa E o abre alas Que está na imagem da TV O parque de diversões A proposta do enredo Um enredo que já é conhecido Quem não lembra daquele Enredo da grande união da ilha Mas a Copacabana Vem fazendo a sua apresentação Com vontade de ganhar o acesso De subir para o intermediário A Copacabana A cinquentenária Que fundada em 1962 Vem apresentando um belo trabalho Nesse primeiro momento de desfile O aniversário completado Agora no dia 2 de fevereiro Ela que Bem abençoada Por isso que ela é a sereia Hoje em novembro Dia da mãe Ela é acadêmico que faz aniversário E não sei se não faz aniversário Acho que o acadêmico está fazendo 52 anos Que é de 60 A Copacabana Que tem 50 anos este ano Dia 2 de fevereiro Copacabana Que quer dizer Observatório Azul É uma Copacabana Da famosa Praia do Rio de Janeiro E tem Essa bela apresentação Da sua ponte de estandarte Apresentando um tema Que é o domingo Que é um tema leve Tranquilo Quem não gosta de domingo Pra descansar Pra ir pro parque Pra tomar uma cervejinha gelada Fazer um churrasco Pra ouvir um pagode Domingo é trilegal Olha só Mais participações pelo Twitter Elisandra Severo Vamos lá Copa Nataniel A Copacabana Vem com tudo Bom, realmente Satisfação pra nós Até aqui na TVE Saber que o pessoal Além de estar ligadinho Está interagindo Conosco aqui na avenida E A torcida da Copacabana Está enorme Realmente Hoje eu não sei mais Se é só da voz de Jesus Ou de toda a cidade Pois é Eu também acho Que eu vou começar A torcer Pela Copa Porque esse ano Eu também Completo 50 Ah, meus parabéns Né, foi Vai chegar na turma De 50 anos Só de ser Precisamos dizer A data e o locão Vamos lá E aí então Samba Da Copa Da Copa Da Copa Dança do samba É festa Propa Que era Do bacana E aí Carreiro Arnos do sol Descobro Novo dia Senhora da Copa Não quero Não quero Não quero De bem Patrida Reolindo A família De fim da vida São Churras Vixe E mamã A tradição A bela A de ambência Faço passeio, eu sou padre Belas garotas também quero namorar Tô de olho na pele e é vestido um pincão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul o nosso domingo é trilegal O fim de Itaá não pega fogo, né não? Tô de olho na pele e é vestido um pincão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul o nosso domingo é trilegal O fim de Itaá não pega fogo, né não? E o corpo está fazendo clima para incluir os amigos Fazer uma tradição enquanto a gente anda Na poesia, no teatro e no cinema Bairro pra toda cidade, família, cidade E também tem se divertido 50 anos nessa felicidade Curtindo pra minha comunidade Copacabana, a voz já te ama Meu coração expande de emoção Uma nobre herança do samba É peça com a batera dos bacanas Copacabana, a voz já te ama Meu coração expande de emoção Uma nobre herança do samba É peça com a batera dos bacanas Carilho Carilho A luz do samba desmontar o globo de vida Sem hora pra acordar, eu quero ser cristal Sempre em família reunido com a batera dos bacanas E quem dá reflexão, churras e churras e churras A tradição, a bela, a churras e churras Faça com a batera dos bacanas Faça com a batera dos bacanas Elas garotas também querem namorar Hoje olhou na telinha desse domicão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul nosso domingo é trilegal E o fim de dar a de pegar fogo no geral Hoje olhou na telinha desse domicão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul nosso domingo é trilegal E o fim de dar a de pegar fogo no geral E rindo por um sol Fazendo o clima para encontrar os amigos Fazer rodar de samba enquanto a gente cama Da boemia no teatro e no cinema E esse é o destino da Copacabana Escola que este ano completa cinco décadas Aí está a partista de Copacabana Mostrando a alegria desse samba Um samba leve, um enredo leve Que trata de um tema com o seguinte título Domingo trilegal E a gente vê ali na bateria Os vitimistas E muitos babá, muitos são mulheres É, a participação do menino As mulheres predominam sempre na primeira linha das baterias Tocando a Gê e a Fochê E a Gansá, principalmente de Gansá Gansá tem alas organizadas E pelo Zona Norte tem uma organização muito boa na ala de Gansá feminina Operadores do Zamba, Estado de Maior da Regiga As grandes escolas também estão com muitas mulheres fazendo parte das suas baterias E o Matheus e o Matheus e a Márcia Centeno estão conhecidas pela Copacabana A mensagem do Peter, outra equipe, Lucas Eduardo Marcos, curtindo na TVF a nossa Copa E a Fernanda Barcelos diz que quer parabenizar pela transmissão E que agora temos como ver intermediário e grupo de acesso E dizer que as escolas estão muito bonitas Olha só, o nosso Twitter está bombando E a Fernanda Barcelos diz que quer parabenizar pela transmissão A compressão da testa do Wil about 2 E a Fernanda Barcelos diz que quer parabenizar pela transmissão Ou o Matheus e o Matheus e a Fázque sim A transformação do Grossberg A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul, nosso túmigo é trilegal Turfinidade, pega fogo no final Onde o Rio da Péria desse turma A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul, nosso túmigo é trilegal Turfinidade, pega fogo no final Perilu, perilu, por noção Fazendo o clima para informar os amigos Pinha, e a gente viu agora o recuo da bateria O recuo da bateria A bateria em si foi tranquila no recuo Vai ser um pequeno descompasso entre a bateria e a harmonia Quando a bateria se posicionou mais à frente A harmonia fica ao lado do carro, só aqui E nesse momento há um descompasso Que acredito que vai trazer prejuízo para o cocavão Vabá, como é que está a evolução da copa? A entrada da bateria Que fez uma manobra pouco ousada Abriu um pequeno claro Logo em seguida aqui, da construção de dados Não é? Mas eu acredito que a Copa Gabana Ela tem conseguido, conseguiu cumprir o espaço Imediatamente Talvez não será finalizada Porque a Copa Gabana conseguiu desenvolver a sua evolução De maneira a não tornar muito perceptível O claro que ficou corretada a bateria no carro E o pessoal em casa está torcendo bastante pela Copa Gabana A Débora Laurindo mandou uma mensagem pelo Twitter Copa, Copa, não tem pra ninguém A Bom Jesus toda parada só pra ver a sereia passar O Dêner Teixeira diz o seguinte Copa Gabana é uma escola muito boa Eu já toquei nela Parabéns Copa, continua assim Estão em casa assistindo Eu acredito que a comunidade que mais se manifestou Foi a da Copa Gabana Realmente estão ligadinho Torcendo pela sua entidade A bonita entidade que o tema leve O tema que favorece a tu brincar com o Carnaval É só ter um pequeno cuidado com os detalhes Detalhe desse vídeo do Carnaval E a Mariana Moura diz o seguinte Nossa festa popular está linda Quero mandar um abração ao Dr. Oswaldo Muito obrigado Mariana, um abraço Sou fã da Tricolor das Orações E a Carolina Blasena diz o seguinte Copa, escola guerreira Vai mostrar pra todos uma bela escola Todos admiram A bonja te ama Copa Gabana Eu quero salientar que a escola de Samba Copa Gabana Que é baseada na Copa de Azul A escola do nosso sol, dos chiquinhos, chiquinhos da Copa Gabana E toda a sua família continua fazendo parte de diversos setores da escola Ô rapaziada, tudo bem? Vamos curtir então o Samba da Copa Sou eu na frente de Samba A boemia no teatro e no cinema A liga pra todas as idades da minha cidade E talvez venha se divertir 50 anos de sua felicidade Curtindo pra minha comunidade Copa Gabana A boa já te ama Meu coração explode de emoção Com a nobre herança do Samba É festa com a badeira dos bacanas Copa Gabana A boa já te ama Meu coração explode de emoção Com a nobre herança do Samba É festa com a badeira dos bacanas Cariô Cariô A mão do sol a teus montar o novo jeito Sem hora pra acordar eu quero sempre estar De quem com a vida reunido com a família E vida a vida são suas que estivam a mão A tradição é a arte a pescar Faço parceiros no parque Pelas garotas também quero namorar Conte o olho na pele e a desce doce A boa não a perfeita para a diversão Aqui no sul nosso nome é trilheirão O fim de praia pega fogo no final O fim de praia pega fogo no final É lindo, lindo por do sol Fazendo clima para encontrar os amigos Fazendo a tarde e samba enquanto a gente vama Na boemia, no diálogo, cinema Bailes pra todas as idades da minha cidade E se divertir Cinquenta anos dessa felicidade Curtindo com a minha comunidade Vão pra cabana, a pão já te ama Teu coração explode de emoção A nobre herança do samba É peça com a batera dos bacanas Vão pra cabana, a pão já te ama Teu coração explode de emoção A nobre herança do samba É peça com a batera dos bacanas Cariou, cariou A luz do sol, a desmontar o gol Alô, bom Jesus Sem hora pra acordar, eu quero sempre estar De ver com a vida, reunindo na família Equipamente, dança o rato e chimarrão A tradição até lá Se apresenta Faça o parceiro do parque Pelas garotas, também quero namorar Tô de olho na pele e a desce do bigão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no senhor, nosso domingo é se legal É sim, cupidado, pega fogo no fredal Tô de olho na pele e a desce do bigão A fórmula perfeita para a diversão Aqui no senhor, nosso domingo é se legal É sim, cupidado, pega fogo no fredal E aí a gente vê imagem das passistas Do passista de Copacabana Ao fundo, a bateria Da escola que completa 50 anos este ano Pinha, como é que você avalia o desfile até aqui? O desfile da Copacabana é bom, é alegre A bateria está bem trajada, talvez a melhor fantasia Em termos de bateria que passou hoje aqui de acesso A escola com muitas crianças Trazendo uma alegria que contagia E a arquibancada responde ao apelo da Copacabana A Copacabana, o pequeno descompasso que houve Na questão da entrada do recuo, da bateria Já foi solucionando, já estão de novo samba E a harmonia e bateria já estão integrados E a Copacabana está fazendo um bom desfile E aqui, Bavá, mais uma mensagem Mariana Moura da Restinga Manda um abraço ao Osvaldo Muito obrigado É um prazer ter o retorno dos telespectadores Que estão gostando do nosso trabalho Bavá, você sabe que essa é a comunidade Que está participando muito pelo Twitter Até o nosso pessoal está dizendo que é impressionante O pessoal que está na retaguarda aqui do Twitter Diz que é impressionante que não para o número de mensagens E que eles não estão conseguindo passar todas as manifestações Mas agradecem a toda a comunidade da Bom Jesus E aqui, Renato Felipe Sou o diretor de harmonia da Imperadores do Samba Na cidade de Santo Ângelo E gostaria de parabenizar pela bela transmissão Obrigado, Renato Bavá E a Copacabana, até agora A Copacabana apresentou o domingo Alegre, lérge, a criançada no parque, o chumarrão O domingo do Ilegal Vem com vontade de subir para o intermediário A Vem com vontade de comemorar os seus 50 anos O título do grupo do acesso A Copacabana mostra nesse desfile Que tem comunidade e que tem garra É um espetáculo a bateria da Copacabana aqui no Cazulo O bom embalo, o samba é agradável A arquibancada corresponde ao apelo da Copacabana O enredo foi apresentado Como nós dissemos, o nosso comentário é um comentário amplo É do conjunto Os detalhes são os jurários que vão dizer Quais foram alguns erros que a Copacabana cometeu E que foram penalizados dos 8 quesitos que são avaliados no Carnaval de Porto Alegre E a gente vê aí a bateria da Copacabana saindo do recuo E Jô, pelo Twitter, diz o seguinte Bateria nota 10, 10, 10 O Lucas Edu também faz um comentário A Monja é fora de série Dali Copa Olha só, obrigado à comunidade da Vila Bom Jesus Pela participação Pelo Twitter Dessa cobertura da TBR Ao vivo Aqui No Complexo Cultural do Ponceco A gente acompanha essas belas imagens Do entusiasmo Da bateria Do intérprete do samba E de toda a escola Copacabana Que faz a festa Aqui na avenida Na passarela do samba de Porto Alegre Na zona norte da capital E a gente pode perceber Que do início do desfile até esse momento As arquibancadas Ganharam um bom público Que acompanha ao vivo Aqui No Complexo Cultural do Ponceco A festa Das escolas de samba Do grupo de acesso Do Carnaval de Porto Alegre Em região metropolitana TVE Cultura muda sua vida A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul Nosso domingo é que legal Mobilidade Pega fogo no final Hoje olhando até a linha desse domingo A fórmula perfeita para a diversão Aqui no sul Nosso domingo é que legal Mobilidade Pega fogo no final A fórmula perfeita para o sul Meu coração está de emoção A nobre herança do samba É festa com a batera dos bacanas Com a cabana, a voz já te ama Meu coração está de emoção A nobre herança do samba É festa com a batera dos bacanas Aê, a luz do sol A desmontar um pouco de Deus É hora de apontar Meu coração está de emoção A gente tem com a vida reunida Com a família A equidade de São Churrasco e Chihuahá